E aí amigos e amigas, mais uma vez aqui no jardim, jardim do patrão Valdir, para fazer um belo registro aí para vocês, né? Eu nunca tinha visto, a primeira vez que eu vejo, tem muita gente que gosta de cultivar as plantas em vaso, né? Tem mais prazer de ver lá reproduzir em vaso. Como vocês estão vendo aí, muitos pés de jabuticaba, né? E aqui está uma deliciosa fruta, né? Que é a fruta-pão, muito conhecida aqui no Nordeste, quem é do Nordeste aí vai saber o que eu tô falando, né? É a fruta-pão, é uma bela fruta, muito saudável, muito apreciada aqui no Nordeste, em Pernambuco. E ali está aquele vaso, ali ó, é um vaso, aqui embaixo é tudo cimento. E ela já está muito grande nesse vaso aí, que ele preparou aqui o seu Valdir ali. Faz muitas plantações assim, enxerto, estarquia e alporquia assim em vaso, né? Aí tem essa fruta-pão, que é uma delícia, muito saudável, muito gostoso, para comer com a charca, uma carne seca, um guisado. Muito fácil de preparar, você cozinha ele só com água e sal. E fica uma delícia, né? mostrar que é no vaso, né? Para vocês verem aqui o pé dele, o tronco dele já está bem grosso. Você vê que está no vaso, não está mentindo, não está no shampoo. É um vaso mesmo. Vem aqui no banquinho para ficar melhor para vocês verem. Ainda foi crescendo. E ficou esse pé maravilhoso. Está contra a luz, né? Mas é bem grande. Já está com frutos. Aí em cima tem uma, aqui tem outra. A fruta-pão dele, a fruta dele, ela cresce, né? Com dois quilos, três quilos, fica bem grande. Quando ela está vingada, como se cresce maduro, você tira, né? E cozinha, prepara uma carne aí do seu agrado. É muito gostoso. Muito delicioso, fruta-pão. Faz um tempinho que eu comi, né? Mas eu gosto muito dessa fruta. Saborosa ela. É isso aí. Vou deixar algumas imagens delas aí, né? Para o cerveja como é. Alguns pratos. E é isso aí, amigos. No vaso também dá para produzir muito bem, né? Olha aqui no chão ele vai desenvolver mais, né? Vai ficar muito maior. Porque ele é um pé de árvore muito grande. Ele se torna um pé de árvore grande. E produz várias frutas, né? Mas tem gente que aprecia aí. Gosta de ter sua própria criação no vaso aí, como o seu Valdir aqui faz, né? Então, não deixa de ser uma maravilha assim, né? Para produzir em vaso, né? Muita gente, eu nunca tinha visto e estão vendo pela primeira vez aí o pé de futapão produzindo em vaso. É isso aí. Deixa aquele like se você curte também esse conteúdo. Um abraço a todos e até a próxima, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí